É muito comum surgir essa dúvida entre o coaching ou a psicologia. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre esses dois conceitos, sobre esses dois métodos, se assim a gente pode dizer, é o seguinte. Primeiro, não existe essa história de que um é melhor do que o outro. Eu já cansei de ouvir pessoas dizendo, a psicologia é melhor do que o coaching, o coaching é melhor do que a psicologia, o coaching vem para tomar o lugar da psicologia, a psicologia supera, mas gente, vamos esquecer tudo isso. A questão não é essa, não se trata disso. E isso muitas vezes é reforçado por pessoas que dizem assim, ah, eu fiz processos de terapia e fiquei 10, 15, 20 anos, não cheguei a lugar nenhum e agora eu fiz um processo de coaching e evoluí. O problema não está no processo psicoterapêutico, o problema não está no processo de coaching. A questão está com o indivíduo, nós precisamos entender qual é a demanda que o indivíduo traz. Eu já vi pessoas que vêm para um processo de coaching executivo e a demanda dele não é para um processo de coaching executivo ou até para um processo de life coaching, é para um processo psicoterapêutico. E eu já vi pessoas que vão para um processo psicoterapêutico e a demanda não é de um processo psicoterapêutico, é um processo de coaching. Então, como é que a gente diferencia isso? Se o indivíduo quer desenvolver uma habilidade, uma capacidade, uma competência específica para saber lidar com as suas questões do dia a dia, para desenvolver estratégias para o alcance de resultados específicos, ou seja, maximização de performance, onde eu trabalho presente o que ele está vivendo hoje e onde ele quer chegar, aonde ele vai se apropriar efetivamente de quais são os aspectos positivos que ele tem no estado atual, quais são os aspectos positivos que ele busca alcançar no estado desejado e juntos vamos criar uma estratégia para que ele consiga somar os aspectos positivos do estado atual mais os aspectos positivos do estado desejado, porque é isso que na verdade o sujeito almeja e é isso que na verdade ele está buscando. Então, eu trabalho através de um processo de coaching e com certeza esse processo de fato para esse indivíduo vai sim, salvo nenhum aspecto que possa impedi-lo de evoluir como uma situação traumática ou coisa de outro tipo, dentro desse contexto de coaching, certamente ele vai conseguir sair daqui de maneira acelerada e chegar onde ele quer chegar e ele não requer para esse tipo de trabalho nenhum processo psicoterapêutico. Agora, se ele vem com alguma questão atrelada às suas emoções, aos seus fatores emocionais, às situações passadas, onde ele precisa trabalhar, onde ele precisa reestruturar o seu aspecto emocional para conseguir ter consistência, se assim a gente pode dizer, ou quem sabe até musculatura emocional para suportar as situações que ele está vivendo ou que ele vai viver, esse indivíduo não é passível de ser trabalhado dentro de um processo de coaching. Esse indivíduo, claro, ele deve sim procurar um processo psicoterapêutico e o coach, inclusive, que estiver apoiando-o neste processo, deve indicá-lo para um processo psicoterapêutico. Então, um exemplo, muita gente me pergunta assim, Sullivan, como é que eu identifico isso? Existem algumas formas de você identificar qual é o momento de você não prosseguir com alguém em um processo de coaching. Se a gente pudesse resumir para que, de uma forma didática, quem está tendo acesso a esse conteúdo possa compreender, a gente pode resumir da seguinte forma. Se você fez uma sessão com o seu coach, gerou um plano de ação, esse plano de ação não foi executado. Na próxima semana você conversa, identifica que foi uma crença limitante, trabalhou como a gente faz, o enquadramento da crença e ela simplesmente mudou a forma de pensar, fez uma alteração no seu mindset e executou o plano de ação, perfeito, eu posso continuar com o processo de coaching. Se mesmo assim, após o trabalho com crenças, ela não executa o plano de ação, volta numa outra sessão sem executar um plano de ação, eu trabalho valores, porque a gente precisa entender que crenças é o que dá permissão e valor é o que dá motivação. Então eu trabalhei basicamente dois aspectos, eu trabalhei as crenças, que é o que permite, eu trabalhei os valores, que é o que motiva, e mesmo assim o indivíduo não executou o plano de ação. E além de tudo isso, vem fatores emocionais, onde ele procura não falar daquela situação, foge daquele assunto, ou estarta momentos emocionais, como choro, revolta, falas, onde o sujeito mostra que ali ele não tem uma estrutura emocional ou psíquica para lidar com aquela situação, é hora de parar com o processo de coaching, é hora de ser extremamente irresponsável diante dessa situação e encaminhar esse profissional, esse coachee, na verdade, para algum profissional que possa apoiá-lo. Então eu normalmente, o que eu digo para os meus coachees é, observe, com o processo de coaching você não está conseguindo evoluir, o que você acredita que poderia te apoiar nesse processo de desenvolvimento. E aí ele muitas vezes sai para procurar um processo psicoterapêutico, um processo psicanalítico, um psicólogo, enfim, quem ele entender que naquele exato momento vai apoiá-lo a ser melhor do que o que ele é, porque o processo de coaching naquele momento não está apoiando-o. Então é importante que a gente diferencie e entenda que não existe essa de melhor ou pior, existe efetivamente qual a demanda que o indivíduo tem a ser trabalhada. E aí, efetivamente, se a identificação dessa demanda for muito clara, a gente vai saber certamente qual é a metodologia, qual é o processo que melhor se encaixa para ele. Tem gente que vai se dar super bem sim com o processo de coaching, tem gente que vai se dar super bem sim com o processo psicoterapêutico, não tenha dúvida nenhuma, e um não veio para tomar o lugar do outro. São contextos completamente distintos.